Ainda em Governador Valadares, outros dois cemitérios que ficam na região do bairro Santa Rita foram locais de visitação no dia de finados. Entre as programações, estudos da área da saúde, é isso aqui? Ah tá, os estudantes da área da saúde promoveram atendimento aos visitantes. Ah sim, o momento de reflexão inspira cuidados com quem está vivo, claro né? A reportagem está aqui com a Alessandra Dias e o Elitor Cunha Balança. Um dia dedicado à saudade, relembrar um pouco o tempo passado com quem não está mais presente. No maior cemitério de Governador Valadares, o do bairro Santa Rita, o movimento foi intenso desde cedo. Orações e homenagens fizeram parte da programação. Cada flor levada parecia acalentar o coração de quem buscava se sentir mais próximo dos entes queridos, mesmo que por um momento. Eu estou vindo visitar minha avózinha e meu tio que já estão aqui bastante anos, entendeu? E estou acompanhada da minha mãe e do meu irmão. É tradição, todos os anos nós estamos aqui. A gente já não pode mais dar um abraço, não pode mais, mas a gente abraça eles em Cristo, por meio de uma oração, pedindo a Deus que eles de lá onde eles estão, eles possam interceder a Deus pela nossa família, pelos que ainda estão indo, que nós sabemos que todos nós vamos passar por isso. Para quem não conseguiu comprar as flores ou velas antes, do lado de fora do cemitério, as barracas disponibilizavam vários tipos e formatos, um suporte importante para o visitante. Essa florzinha vai para o meu sobrinho Johnny, que morreu num acidente de carro aos 22 anos, está de moto, desculpa, e a dor, tipo assim, não acaba. Então, eu sei, no meu pensamento, eu sei que ele não está lá, mas a minha felicidade de vir todo 2 de novembro trazer para ele essa florzinha e para o Lalinho, o primo dele também, que morreu com a doença que ninguém descobriu que foi, então para mim já é uma satisfação muito grande é saber que, quem sabe eles estão lá vendo a gente, né, lembrar dele, né, então para mim não tem preço. Minha tia que faleceu esse ano e essa daqui é para minha avó. É como diz, né, de renascimento, né, e a saudade que a gente tem, né, da família. Milhares de pessoas devem comparecer aos cemitérios de Governador Valadares ao longo do dia. Só neste aqui são esperados mais de 6 mil visitantes e cada um deles manifesta os sentimentos de forma muito diferente e muito particular. Mas o que todos eles têm em comum e o que impera por aqui é a saudade. O Senhor permite um lugar de muita paz e salvação a eles, nós acreditamos que é um mundo muito perfeito, além de tudo isso aqui. Para quem é essa oração, quem são essas pessoas? Minha mãe, especialmente meu pai Francisco, minha irmã Nilma e minha mãe Odete, né, e a gente sempre, isso é diário, todos os dias antes de dormir, a gente acredita numa vida que o Senhor Jesus nos dá, além daqui, acredito que a oração fortalece por misericórdia mesmo, né, a gente consegue salvação, paz para as almas, então a gente faz isso diariamente, mas no dia de finadas eu faço questão de vir aqui e rezar um texto. Para receber os visitantes, horário e programação especial nesse outro cemitério. Um estande com serviços de saúde do curso de enfermagem da ETI, escola técnica da Univale, foi montado para atender a população. Esse dia, dia 2, é um dia que as pessoas mais precisam de assistência, porque o emocional fica fragilizado e a gente aproveita esse momento também para o aluno ter a prática do atendimento ao paciente nesse momento tão sensível. São sentimentos, sim, variados, ok, tem várias pessoas chorando, outros lembrando dos seus entes queridos, outros pedindo por eles, então depende muito da cultura e da religião da pessoa. A gente lembra de muita coisa, tentamos lembrar mais o positivo, às vezes a gente ri, ter um pouco de vontade de chorar pela saudade, mas só gratidão. Ah, sensacional a homenagem ali, o sopro, né, do saxofonista. Não pegaram o nome dele lá na equipe, não consegui identificar ali, né, pela passagem. Conheço muitos músicos, mas não identifiquei esse não, mas nossos aplausos para ele aí, né, que trabalho bacana, né? Legal demais, usando o talento aí e prestando homenagem às pessoas, isso é legal demais.